Caraca, olha o que vai acontecer hoje! Parece que o Homem-Aranha vai explodir a casa do Hulk inteira! Fica no vídeo até o final pra conferir! Agora eu vou levar café da manhã pra minha namora... Hulk! O que você tá fazendo aqui? Ah, não! Não, 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 não! Volta aqui! O que você fez isso? Seu infeliz! Ah, volta aqui! Não, 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 ah! Essa casa feia do caramba! Não, não precisava fazer isso com a minha mulher, aonde você vai... Não, 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 não! Vamos pegar a moto, pensei que sai! Vai, vai, não volta aqui, Hulk! Ah, o bombeiro já está indo lá em casa, seu otário! Por que você fez isso? Ah, não, não, não! Eu fui olhar o WhatsApp da minha avó e acabou acontecendo isso! Hulk, por que você fez isso, seu otário? Você vai trabalhar pelo que você fez! Não, 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 não! Ah, é? Ah, é isso? Vou botar um jeito de esse grandalhão! Um bom pra ser quatro! Ah! Não! Ah! 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 Não, não! Não! Toma! Não! Não! Toma! Não! Toma, seu otário! Grandalhão de merda! Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ah! Ah! Não, vou fazer isso! Ah! 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 o 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